Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Aqui na Alpine Games você encontra o melhor preço do mercado em jogos mídias digitais. E olhem só o jogo que tem aqui, galera. Lançamento aí, o Horizon, mano, num precinho super bacana, mano. Esses jogos, né? Ainda mais lançamentos nas lojas digitais. Mas eles são uns preços muito absurdos. Então, você quer achar com um preço que caiba no seu bolso? Você acabou de encontrar a loja certa. Alpine Games é a loja. Link na descrição e no comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera. BR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, nosso vídeo de hoje, partida contra o ProPlayer, o brabo Daniel Nóbrega, galera. Ele tem um canal aí no YouTube também. Vou deixar o link na descrição. Dá essa força lá para o canal do amigo, mano. E o que aconteceu, mano? Nós, na quinta-feira, estávamos em live aí, jogando aquele match day maroto. Estávamos em primeiro, mano, se classificando para a final. E encontramos essa fera aí, Daniel Nóbrega, para quem não conhece. ProPlayer aí de PES, barra e Futebol, mano. Então, espero que você curta a gameplay, mano. Dê seu like maroto. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E, claro, se não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade. No mundo do E-Football, PES, UFL, se inscreva aí embaixo onde está escrito inscrever-se. Ative o sino e coloque todas as notificações. E nos siga no nosso canal secundário também, que trazemos muito conteúdo diferenciado lá. Se interessou, link do nosso canal secundário está no comentário fixado nesse vídeo. E na descrição também, valeu? Então, vamos para a partida, galera. Ai, caralho, meu parceiro. Aí eu peguei um cara que nunca transou na vida, mano. Aí ferrou. Que merda, hein? Lascou. O cara não tem vida. Puta que merda, hein, mano? Caralho, agora me errou. Quase 5 mil pontos. Pelo menos está com o time do Manchester mesmo, né? Caralho, mano. Olha esse cara, mano. Que isso, cara? Caralho, mano. É o Nobrega? Nobrega é pro player, mano. Porra, quando o DR está bem no match day, pega um pro. Porra, vai pra merda, mano. Caralho, ele está na parei contigo? Ô, Nobrega safado, me dá 10 gol de vantagem, já é, ó, puto velho. Nobrega é pro player? Porra, mano, aí dá escor, mano. Porra, Konami, desculpa por ter te criticado, mas não precisava. Era mais fácil eu estar jogando e você derrubar meu servidor. Pô, era mais fácil, mano. Ele não transa, mas vai comer você agora. Não, ô, Milgrau. Se eu entrar na parei, a galera não consegue ouvir você, não, mano. Pô, Konami. É raro eu estar bem no match day. Quando eu estou, desculpa todas as críticas. O E-Football é o jogo mais lindo do mundo, Konami. 10-21 é perfeito. Caralho, dá uma puxada pra mim aí, Konami. Que era, hein? Porra, tá bom, mano. 10 segundos de jogo, 0x0 é vitória, pô. Puta que lá merda. Pra que que eu fui criticar a Konami? Ai, meu Deus. Respeita, Nobrega. 1, 2 minutos de jogo, 0x0, rapaz. Meu Deus, tá passando nem sinal de Wi-Fi, rapaziada. Tá bom, 4 minutos 0x0 é vitória, pô. Os caras tem que aprender. Ah, calma, 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 calma. Calma. Era. Calma aí, calma aí. Calma. Ah, respeita. Vamos subir, meu Deus. Calma, papazinho. Boa, papazinho. E, pis merda. Pô, mano, DR. Tu tá enfrentando o Proplay que é sair jogando, animal. Ó, tá bom. Segurei até os 8 minutos. Salve, Rafael. Tá bom, 8 minutos. Não já posso tirar uma onda com ele, ó. 8 minutos tava 0x0. Ih, calma, calma, no Nobrega. Merda, esse calma, calma, pega, meu pagueiro. Ai, meu Deus. Ô, eita. Vamos lutar pra fazer um gol de honra nessa bagaça aí. Vamos! Respeita, rapaz. Respeita o gol de honra. Respeita o gol de honra. Ah, meu garoto. Posso zoar já. 12 minutos tava 1x1, pô. Respeita a história do gol de honra. Mas é, nobrega. Acabou, que mentizão. Boa. Quase. Eita. Agora, nobrega. Puta aquela merda. Calma, 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 calma. 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 Calma, meu Deus do céu. Ah. Meu Deus do céu. Sai daí, filipão. Olha. Porra, e eu ficando doidão com o meu goleiro ali. Quase tô pegando. Puta aquela merda. Calma. Caralho, mano. Eu nunca mais critico a Konami, mano. Nunca mais. Nunca mais. Viu como é que ela é maldosa, mano? É, tá me criticando, desgraçado. Vou mandar logo um pro play contra você. É, André. Do nada o cara saiu na cara do goleiro. Calma aí, nobrega. Calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu respeito o Kahn. Ele é frangueiro, mas ele é maneiro. O Kahneman, se quiser derrubar meu servidor aí, não tem problema não. 22 minutos, 2x1, tá? Estão de bobeira? Como? Olha só, mano. Foi nada. Foi nada. Que isso, juizão? Foi nada, mano. Salve, Henrique Honorato. Pô, a falta daí é gol. Ah, respeito, goleiro manual, rapaziada. Peguei, peguei. Vamos, peguei. Peguei nada. Oh, 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 oh. Ah, eu sei que tu não ia levantar essa bandeirinha aí, ô safado. Vai, vai, vai. Passou. Deu ruim, deu ruim. Putz, escreveu nem pra dar ruim ali nele. Peraí, mano. Ai, mano, tá parecendo o Flamengo e baixo por ontem, mano. Ataque contra a defesa, mano. Só que eu pelo menos ainda fiz de um gol. Vai, passou. Tá não, hein? Olha! Pouquíssimo. Tirar. Calma. Vai, cambao, ó. Ua, mano, olha lá, mano. Esses caras... Aí, sem calma, mano. Esses pro play, mano, eles têm bola de cristal, mano. Os caras sabem onde tu vai tocar, mano. Só eu não tocar. Sou malandro. Pronto. Viu? Vamos ficar tocando pra trás. Ele vai achar que eu vou tocar aqui, ó. Vou tocar lá, ó. Olha lá, ele já tá marcando. Ele já tá marcando. Eu tento marcar? Na hora que eu tento marcar, aí, já era. Tá na cara do gol já, ó. Respeita a história do meu zagueiro, mano. Vem, Peleu. Espera. Boa, Peleu. Que lindo, Peleu, Peleu. Calma. Boa. Ele vai achar que eu vou lançar lá, mas eu não lanço, não. Ó. Ah, chutei o ar. Ah, Peleu. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer, meu parceiro. Ah, não. Ah. Ah, 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 ah. Respeita a história do goleiro Manoel. Vem. Agora espera ali. Ele vai achar que a gente vai tocar. Eu também não tenho ninguém pra tocar nessa merda. Ó lá. Olha isso. Olha isso. Uau, nem Konami quando eu quero que derrube o meu servidor não derruba, mano. Sim, Pedrão. Nesse caso eu não seria o baixo pé. Ó, quase. Quase acertou a garrafinha ali do lado. Boa, André. Tá louco, mano. Como que não? Vou segurar aqui pra acabar o primeiro tempo. Se eu der a bola pra ele, ele faz mais um. Putz, aí. Dei a bola, ó. Ó. Ó, merda. Boa, aí. Pode tirar uma onda. Final do primeiro tempo acabou 2x1 só. Cara, sem K.O., mano. Se vocês chegarem aí na live aí, se vocês chegarem aí na live um dia criticando a Konami, eu vou defender, mano. Eu vou defender a Konami, mano. Eu vou defender a Konami, mano. Sem K.O., porque eu critiquei. Olha aí o que ela fez comigo. Olha aí o que ela fez comigo. O que ela fez comigo, cara? Boa. Boa. Calma, calma. Meu Deus. Respeita o zagueirão. Alonso. Gnabrizinho. Ali. Nossa. Tudo calculado. Olha que visão de jogo. Que mitzão. Ali. Olha só. Meu, jogador tudo marcado, mano. Dá até raiva, mano. Cara, só dá no pé pra você contratar, controlar. Dois jogadores. Esses caras parecem que conseguem controlar os 11, mano. Passa ali embaixo. Passa ali embaixo. Cadê a minha lateral? Não tem. Passa ali. Meu Deus do céu. Isso. Aqui. Vai. Ele tem cinco minutos, um a um. Respeito. Cadê? 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 Ah, pera aí. Pera aí. Ah, 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 ah. Olha o verão bolado. Vou marcar que nem ele, ó. Olha lá. Falei? Vou marcar que nem ele. Olha a cagada que ele tocou errado. Vem. Vai. Ó, ô, juizão. Ó, juizão. Vai, juizão. Dá pé. Caralho, mano. Olha isso, mano. Cara, o cara deve estar jogando com uma mão só, mano. Olha lá, mano. Do nada o cara coloca o cormo na cara do gol, mano. Aí, parece fácil, mano. Meu beckinball parecendo um zagueiro bola branca, mano. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Calma. Esse é que tu me arrumar aí, pô. Meu Deus. Vamos lá, Aubameyang, sem grife. Entra aí, tenta fazer alguma coisa. Que bagulho tá louco, mano. Botar o Alabim aqui. Também dei mole. Era pra eu entrar com outra tática, mano. Era pra eu entrar com aquela outra tática, mano. Pô, entrei com essa 4-3-1-2, mano. Me life-same, mano. Era pra eu entrar com a 11-0-0, mano. Boa. Boa. O Alba Meyang sem grife, rapaz. Respeito, Alba sem grife. Toma. Toma. Aramanca era brabo, rapaz. Respeite. Calma aí, calma aí. Sei que que ouve, safá. Sei que que ouve. Não, 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 não. Mentira, mentira, mentira. Vai, respeita o goleiro manual. Bora. Calma, mano. Calma. Quem olha o placar do jogo assim, pensa. Caralho, mano. O jogo tá equilibradão, hein. Tudo mentira. Boa, que visão de jogo. Vamos lá. 3x2, a vitória é nossa. Calma. Vai que a gente cruza pra área e sai um golzinho de cabeça cagado aí do Alba Meyang. Vai, Konami. Me ajuda. Empresarita maravilhosa. Detentor do melhor game de futebol do mundo. Me ajuda aí, pô. Já fui. Ali. Oi, 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 oi. Oh, ladrão. Boa, boa, ali, boa, lá na frente, calma Alba, calma Alba Mendes sem grife, calma Alba Mendes sem grife, respeita, tudo calculado, a gente calcula tudo aqui, a labinha, melhor voltar que vai dar ruim, aí a gente ameaça pra tocar lá, ó, e vira o jogo lá do outro lado, que isso, que isso, aí toca aqui, ó, boa, aí ali, ó, boa, mata, nossa, mano do céu, salve, Ricardão, empate como, mano, nem como, agora aqui, ó, a labinha nele, gente, Ó, 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 vamos, ó, já vai, boa, cruzamento, sobrou pro Alba, ó, meu, obrigado, porra, nem pra sobrar pra mim, ó, já tá, hein, sei que me dá, salve, Ricardão, obrigado pelo like, Ele vai fazer a linha, ó, ele vai fazer a linha, vai naquela, sim, ó, se eu tinha marcado o goleiro, marcado o goleiro, vai lançar de novo, vem que vem, back in ball, porra, back in ball, tá de sacanagem, back in ball, Doa minuto! Boa, mano, doa minutinho da futuro, mano. Eu te amo, Konami! Eu te amo, agora, agora é pressão, pressão, acabou, Juiz, acabou, valeu, nobre, obrigado por deixar eu empatar essa, fado, valeu, mano, pelo menos não me lascou, pelo menos usou vaselina, porra, mano, valeu, Konami, sua linda, sua linda! Porra, valeu, nobre, obrigado pela vaselina, meu parceiro, pensei que ia atacar o caco de vidro, com areia, aí, caralho, mano. Ai, meu Deus do céu. Epa, ele deixou, né, André, porra, mano? Tamo junto, nobre H aí, ó, quem pra ele dar uma força pro canal do Daniel, nobre H aí, ó, segue o amigo lá, mano. Tomem argumento.